olá galera beleza aqui quem fala é o alan estamos aqui para mais um vídeo de oxigênio nautico de cosmic upgrade e vamos continuando galera uma coisa que andou me acontecendo entre um vídeo e outro que eu notei aqui ó começou a expandir muito gás natural ou seja nosso oxigênio está ficando terrivelmente baixo o que me leva a crer que estou sem algas é a parte uma pequena busca por algas aí tá essa daqui é uma quantidade dá pra pegar vou ter que fazer isso aqui já vi que é problema o draco daqui morreu provavelmente ficou idoso bichinho coitado como que está essa carne está fresco 100% ele acabou de morrer o coitado então deixa eu ver eu vou pedir que alguém construa uma escada aqui além de pegar esse carvão a gente já pega a carne no draco aí porque eu meio que entendi que os bichos morrem com a carne de assada as picatas como a carne pois é tá tá o bicho estava cagando ficou com falta de ar cara coitado então ele já pega a carne ao mesmo tempo tem que fazer isso aqui quanto antes porque a situação já problemática não tem problema é ficar esse espaço aqui eles pula e a gente precisa abocanhar essa alga deixar assim para se poder pegar assim de cima além disso tem que consumir esse gás natural porque senão está espalhando muito aqui vejamos como está essa parada toda aqui aqui é o seguinte eu lembrei mais ou menos o que que eu tinha que fazer aqui eu tenho que colocar um transformador quanto antes eu vou botar aqui ela tá trabalhando aqui tá tudo certo ok vai gerar energia beleza é porque tem uma coisa a mim ficando hoje tem que tomar cuidado com isso vamos lá o cabo aqui não vai passar por aí droga vou tirar este bloco e aí eu vou conseguir passar o cabo por cima mesmo transformador ou então vamos fazer melhor vou construir essa ponte aqui ok vai quebrar um galhaço gg aí vai ficar tudo prioridade 7 precisa disso rápido e como que tá aqui caramba nem tocaram e eu até entendo porque eles estão simplesmente sem ar para ir lá só que eu vejo da seguinte maneira se eles não se mexerem a situação vai piorar cada vez menos ar então vou ter que fazer uma tática um tanto quanto louca vamos lá eu acho que alguém se lembra dessa tática aí né pois é a nossa boa e velha amiga vai ser utilizada vejamos cada um consome 120 watts dá para ligar vários deixa assim por enquanto depois de uma arrumada tem muito o que fazer agora vou puxar o fio para cá tem espaço para o transformador não não tem beleza como que eu vou ter que fazer isso caramba vou passar aqui por cima aqui eu vou colocar uma ponte de cabo trazendo aqui para fora errei aqui a ideia trazer aqui ó porque aqui eu vou ter que puxar esse cabo tá agora que eu vi isso o cabo principal ele vai vir aqui vai ficar uma ponte aqui e esse cabo liga nela eu fiz tudo isso aí para chegar aqui e colocar o transformador o problema é que vou entrar em contato com o língua rapidinho isso aqui galera caramba tende a ser ruim infelizmente os aplicados não vão ficar muito transitando aí o oxigênio vai invadir um pouco o que ajuda a matar o língua a gente só fica muito louco quando você mete prioridade os aplicados nem aparecem eu quero colocar uma verdade tão alto o indicado aplicado e aí e aí e aí e aí e aí olha só tem mais que faz nossa a nuvem de jogos como tá aqui você é louco eu tenho mais algas aqui para baixo vou tentar pegar mas com prioridade mais baixa vou deixar com prioridade normal e aí o caso de cá já tem muita coisa em prioridade 78 se você coloca que prioridade em tudo elas acabam não fazendo nada Vamos lá. Então, por enquanto, isso aqui eu só vou mapeando. Não tem jeito, porque a Zubkatsu não vamos fazer agora. Nem como. Vou pegar um desse aqui. Que maravilha. Só que aqui em cima tem lima, tem que tomar cuidado. E aí, conseguimos algum. Conseguimos, mas já acabou também. Essa escada aqui eu vou falar para eles demolirem, não tem mais utilidade. Não tem mais utilidade. Aí, outro. Por que se não ajuda aí, cara? Eu vou pegar isso aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Rapaz, é o cúmulo. O cara só veio para cavar, mas não pode subir para construir. Beleza, está indo alguém lá? A outra, você está me sacaneando, né? Agora, cadê a duplica de construção, o Max? Deixa eu ver se eu acho o Max. Quero ver o que ele está fazendo. Se eu não arrugado aqui, eu vou jogar. Eu falei nele e ele correu, né? Ele volta para pegar o oxigênio. Esse é o problema. Vamos deixar ele pegar o oxigênio Quero ver se ele consegue ir até lá Se ele não tiver conseguindo A gente tá com sérios problemas Se ele chegar ali E levantar um bloco, já ajuda Pelo menos que vai dar hora de dormir Quer ver? Beleza, agora eu volto a pegar o oxigênio Ao mesmo tempo da hora de dormir Eu quero ver alguém conseguir dormir hoje Ah, vamos conseguir sim Tem oxigênio aqui Eu tô achando engraçado que tem oxigênio Na parte de baixo da colônia, mas não tem sim Vamos ver o que tá um negócio desse Parece que era uma trabalhada aqui Agora eu acho que eu descobri onde que tava o Max Eu tava aqui construindo essas coisas Mas ali eu ainda tenho que instalar o encanamento Então eu não vou falar pra ele da prioridade Deixa eu ver onde que tá A lava tá errando aqui embaixo Tá ali, beleza É, olha só Aqui eu vou ter que colocar uma válvula Joga uma ponte aqui Beleza A gente chega no objetivo Eu só não queria passar esse cano bem aqui no meio Porque tem um probleminha Os transformadores estão aquecendo tudo aqui Por isso que eu quero lidar com eles ainda O outro tá aqui Filho da mãe, o outro Aqui embaixo se constrói Mas é lá em cima Olha só O outro se não vai fazer isso Legal hein Catalina, o que foi? Beleza, já achou o ar Vai o outro Vai o outro Salva o dia o outro É galera Aquela parte do desespero por algas Na verdade a gente tem que tomar cuidado Ele sempre mantém uma reserva de algas Tem um armazinho pra isso Pra não acontecer essas coisas Mas quando a gente lembra Quando a gente precisa Beleza, ele conseguiu liberar algumas algas Aí a tendência é alguém vir pegar Catalina, é o seguinte Vou mudar seu ramo de novo A Catalina, ela é a nossa única Que consegue ser encanador Ela fazendo isso Ela vai cuidar das coisas principais da colônia Entre elas Abastecer os oxigenadores de aulas Mas aí é mais o entregador Que faz isso Ainda bem Que eles estão encontrando oxigênio Pra respirar aqui Aí eles conseguem continuar trabalhando Eu já vou baixar a prioridade aqui Pra que eles possam pegar as algas e levar Os oxigenadores Agora que você está trazendo um arenico Pra construir aí É, Vax, está atrasado Pô, cara, você pode levar uma alga embora, né? Eu acho que ele não vai levar embora Porque ele tem como prioridade as construções E tem construção com prioridade 7 Por isso Ele ignorou as algas E está indo embora A hada tentou ir lá pegar a alga Mas ficou sem oxigênio Olha onde que eles estão respirando Bem alto aqui Meu, tem que dar um jeito de ligar isso aqui errado Eu vou desativar essas duas Estou pensando em expulsar o gás natural Não, ó Não, não, não Não precisa expulsar Nem precisa desativar Vamos lá Aqui tem solução E não é difícil Voltei quando eu erro o clique Vem cá Quebra isso aqui tudo Ou não Pera aí Eu vou querer que eles quebrem só esse pedaço de canha Aqui eu já vou puxar um desvio Tá É melhor eu separar o gás natural e enviar pra rei Porque senão eu não vou conseguir retorno do oxigênio Vou pegar aqui Vou pegar Esse cano Liga ele aqui Pera aí Pera aí Fiz errado Esse cano vai sair por aqui Beleza, vambora Você vai selecionar o gás natural e enviar direto pra cá Ok Eu tô começando a achar que o dióxido de carbono nesse ponto ele é mais amigável Porque o dióxido de carbono ele vai ficar lá embaixo Não vai ficar me atazanando aqui em cima Eu vou precisar que eles façam esse fio aqui rápido Por que que eu tô querendo fazer esse fio agora galera Pera aí Deixa eu ver se é ele mesmo Não, não é ele Isso aqui volta pra prioridade 5 Eu quero estabelecer uma conexão com a colônia lá embaixo Pra começar a gastar energia E ser útil o gás natural Senão ele vai ficar me travando Então basicamente Cuidado isso aqui Não tem jeito Não tem jeito Vamos lá Esse transformador aqui Vou fazer ele ligar Este aqui Já que eles não obedecem Medidas apelativas Geralmente a gente não faz as coisas assim na louca Mas a gente tem que evitar problemas Pera aí Por que que a bateria tá sem energia Droga Como assim Como é que é Por que que essa bateria tá gastando energia Caramba Tá Tá vindo aqui Ah tá Tá ligando as coisas aqui Certo Provavelmente a entrada de energia dela É mais baixa do que a saída E isso tá Deixando ela parada Eu queria colocar a bateria inteligente Mas eu não tô com tempo pra isso A gente vai precisar apelar Colocar uma bateria comum aqui Aos poucos Vou colocando mais baterias aqui Junto com os transformadores E aí E aí Vai ficando uma parada Bem louca Se a gente for ver a bagunça Que tá ficando aqui Aqui Deixa eu ver se já andou chegando o hidrogênio Nada cara Nadinho Tá E aí Tá vindo tudo pra cá Vai separar o gas natural Vai mandar o restante pela rede O oxigênio sai ali O hidrogênio sai aqui E eu ainda vou ter que dar um jeito De separar Tá vindo aqui ó O dióxido de carbono O dióxido de carbono Como que vai ser com ele Vou colocar aqui É simples Até que tá simples Pra separar o dióxido de carbono Vou ligar daqui pra cá Ok E então Esse sistema aí Vai separar o dióxido de carbono Certo Eita Eita Tá Vocês estão brincando Com minha cara Tá O caminho mais fácil Pra eles acharem o oxigênio Foi lá em cima Pelo menos acharam Um deve ter descido O outro subiu correndo Ainda bem que aqui Tem oxigênio Eu tô pensando aqui E fazer uma doidinha Tá Eu acho que eu achei um lugarzinho Pra as aplicatas conseguiram oxigênio Galera Olha só Eu desmonto esse bloco Aqui galera Olha o oxigênio aqui dentro O que acontece Esse geyser Por vezes ele tá espirrando oxigênio Aí né Então já ficou a ideia Aqui eu vou Eu vou deixar uma porta Aqui ó Só que eu preciso que eles Resolvam o problema Coloquem a porta Coloquem a porta O oxigênio vazar Porque senão o gás entra Tá vendo ó O gás natural entra O oxigênio sai e sobe Vai parar lá em cima Não é disso que eu preciso Isso hein Respira garoto O bom de fazer isso Que eles vão conseguir Trabalhar aqui por algum tempo Toda vez que o geyser funcionar Tá vendo ó Agora eles não vão ficar Voltando até a colônia Eles vão ali Respira Já era Só vai voltar lá pra dentro Quem tá afim de comer Tchau A energia não está vindo mais Por que isso está acontecendo? Eles estão ligados Provavelmente o dióxido de carbono não está chegando no final da rede Vamos lá, vamos ver onde está indo Tá ó, na lata Ô desgrama Caramba, contava que eles tivessem construído Tá, o finalzinho lá está feito O problema é aqui Aqui Loucuras, vocês vão ter que me perdoar É uma obra que nunca continuou Porque eu nunca descavei isso aqui Para não deixar os mil pulos em casinha E aqui eu tive que tomar cuidado também Porque aqui ó, estou do lado do olhinho Então cuidado aqui é absoluto Aqui eu estava jogando água suja Água cagada mesmo, literalmente Para quê? Para combater o limpo Eu estava postando em jogá-la quente Ela vinha da máquina aqui Só que acabei que não terminei essa bagaça toda aqui Ficou por isso mesmo Essa água, nem estou lembrando mais pão de caleguia Ela sai daqui, ela vem e tal Nossa, eu tinha feito isso É, minha ideia era criar um bolsão aqui ó E jogar aqui Porque aqui é um lugar quente O lugar quente Diminui a proliferação dos germes Consequentemente Coloca-se em extinção Mas eu andei verificando Parece que não é tão simples Por isso que eu aportei o plano Então aqui ó Tira essa bomba Não vou colocar ela Onde que está o probleminha? A infecção alimentar A infecção alimentar Ela tem a faixa de temperatura de 25 a 75 graus Quem parece que abriram a boca do ladrão ali Tudo bem Bom, deixa aí Deixa assim mesmo Por enquanto Não vou mexer nisso não Então ela tem a faixa de vida Simplesmente Até 100 graus 100 graus não 75 graus Então ela tem que esquentar e muito Não é o bioma quente que vai resolver o problema O bioma quente só vai dar uma forcinha no tratamento Desconstruindo Ae Construindo Agora vamos lá ver GG Funcionou Agora eu vou ter que dar um jeito aqui na tubulação Porque eu já percebi o problema Gente cara O gerador Tá mandando um dióxido de carbono na tubulação Só que como a tubulação tá ocupada O outro não tá nem se mexendo Mas isso não é motivo Olha só É quantidade pequena Miserável Simplesmente o outro não tem porque trabalhar Um gerador sozinho tá dando conta de todo o recado Potência máxima 20 Kg Eu não lembrava adrecer tudo isso Sério? Não Não Tá errado Não A potência dele é 800W Provavelmente não tá sendo consumido Porque a maioria das coisas que eu liguei é coisas que ficam ligadas momentaneamente Infelizmente carregou as baterias Então eu já posso pensar em mandar uma quantidade dessa energia pra dentro da colônia E as coisas vão começar a funcionar lá dentro Agora como que eu vou fazer pra essa energia chegar lá que vai ser um absurdo velho Tá muito saturada aqui Eu acho que entenderam né Olha só Eu vou ter que descer por aqui Fazer uma entrada aqui atrás Pra passar o cabo de alta tensão Passando o cabo de alta tensão eu consigo ligar Passando o cabo de alta tensão Talvez eu já faça a transferência jogando as baterias e os transformadores pra cá Vai ser uma coisa arrumando a outra Vai ser uma coisa arrumando a outra Aqui por hora Aqui por hora Vou dar um corre aqui ó infelizmente ainda estou conseguindo bastante comida na colônia feliz com isso aqui eu vou colocar o fio liga nesse aqui então está tudo feito que parece para algum motivo o equipamento aqui não ligou a tal um pedaço de cabo aqui um topo não tá ligado a idéia é este equipamento esquentar mas se está mesmo votar para ferver isso aí beleza eu não tenho outra palavra é isso aí por enquanto só vou ter que ver vou ter que jogar sensores térmicos aqui que é pra gente não se matar colocando sensor térmico eu vou colocar um portão lógico eu vou deixar mais mais separado aqui vou deixar um aqui e o outro é para eles não me dar dado falso vou colocar os cabos aqui e torcer para que a alta temperatura não estoure os cabos a partir daqui eu já vou colocando prioridade 7 e eu ainda tenho que ver nesse negócio desse sensor aqui ó caramba que bagunça e por fim acabou faltando metal refinado para fazer isso aí bom parece que a máquina está preparada e é só mandar pau e aí 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 eu desliguei aqui o dióxido de carbono beleza tá chegando embaixo tá você morre de falta de ar para dar um cagão ah cara eu vou ligar esta máquina de volta para que ela voltar a ajudar a gente a tirar o dióxido de carbono e aí a gente manter o ar limpo e o problema ainda vai ficar por conta do gás natural e aí o vazio então alguém veio arrumar o que não é só que eu vou jogar tudo para prioridade sim o problema é aqui e aí caramba Catalina Como que você ainda tá sufocando, garoto? Vai respirar Aqui, ó Tem oxigênio aqui em cima Brincadeira Na sala do gerador tem mais oxigênio Do que na base Beleza, aqui tá funcionando Não tá submerso em líquido Eu achei que precisava disso aqui Não precisa Porque o próprio sistema E detecta Que ele precisa estar submerso Beleza Fico feliz com isso É um trabalho a menos Agora os sensores Limite de temperatura Eu vou deixar A 105 graus Ele tem que tá abaixo Pra ele tá ligado Beleza Vou ter que copiar Essa configuração E fazer a mesma coisa No outro aqui Então eles tem que trabalhar Em conjunto Eles abriram a porta aqui Acho que dá uma olhada No chão aqui Eu vou deixar Porque daqui a pouco Essa água esfria Vão ficar com o pé ensopado Vão Vão ficar puto Comigo com isso Mas vai ajudar E olha só Agora que eu reparei Galera Agora que eu vi isso Acredita Eu não tinha visto antes E aqui Eles pegaram as algas Uma boa parte Não pegaram tudo Mas eu preciso saber Como tá a geração De oxigênio Aguardando algas Eita Galera É o seguinte Vamos me distrair Me distrair mesmo Porque o joguinho Tá bom Tô me divertindo aqui E logo eu vi Que o vídeo Tá aos 39 minutos Cara É muito longo Pra quem tá acompanhando Vai ter muita gente Lota comigo Vou tentar diminuir Os tempinhos Dos vídeos de oxigênio Acho que beleza Mas comentem aí galera Se vocês acham Que os vídeos Tão muito demorados Ou muito rápido Vão dando um toque aí Porque a voz dos inscritos Já costuma ser a voz do canal Né Vai ter que tentar Um lado ajudando o outro Bom Por enquanto é isso galera Eu vou finalizando aqui Por enquanto é nóis Falou E eu fui